Fala galera, firmeza, tudo bom? Willum aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez Mais um episódio da nossa série Star. E hoje, pessoal, já vamos Começar aqui olhando o marketing, que olha só, a gente Vendeu muita coisa mesmo. Então Com isso a gente garantiu uma grana muito Pesada, que a gente vai tá colocando tudo em Ultra Balls. Eu vou também tá vendendo esse Noctow Aqui lá em Virid, então a gente já vai ganhar um pouco Mais de dinheiro. Eu vou tá comprando aqui 100 dessas bolas. Eu vou tá, tipo, comprando 2 Revives, só pra caso de eu Precisar, né? Eu vi gente falando dos Revives aí, então vou comprar alguns. Eu Também vou tá comprando aqui bastante dessas Ultra Pot. Olha só como elas tão baratas. Acredito Que 191 já vai ser o suficiente. Nossa Gastei muito dinheiro agora, hein? Vamos já tá Pegando a missa aqui com o oficial Jenny e derrotar uns Cubones. Facinho de fazer essa missão. E na verdade Pessoal, o primeiro Pokémon que a gente vai Tá capturando nesse episódio vai ser o Dugdryl, porque ele é uma captura fácil, né? Eu espero que a gente consiga capturar ele bem fácil Mesmo. Mas eu acredito que vai ser tranquilo Por causa do Drico da gente. E eu acabei De perceber que eu esqueci as minhas poções lá no Market. Eu vou começar a guardar um pouco de dinheiro agora Também, pessoal, porque já já a gente vai tá pegando Level 40. E no level 40 A gente vai liberar um Pokémon muito bom mesmo Pra gente utilizar. Na verdade, dois Pokémons Especiais E pessoal Finalmente capturamos aqui o Dugdryl Nossa, que sorte. A gente gastou só 33 Ultra Balls. Um salve Equipo Airstone Earing E vamos agora sair desse local, né? E que legal. A gente já tá quase upando Aqui pro level 38. Eu vou aproveitar Que falta tão pouco então e derrotar Uns Cubones. E com isso então A gente já faz mais uma missão da Oficial Jane. Beleza, pessoal. Upamos aqui Pro level 38. E também Pessoal, completamos aqui a missão Da Oficial Jane. Já vamos aqui entregar E com isso a gente já conseguiu mais 25 Mil de XP e esses dois presentes aqui Pessoal, eu vou tá comprando aqui um pouco de Water Jam pra gente poder evoluir o nosso Nível de Professor. Eu vou tá comprando Aqui 2.250, que se eu não me engano É o tanto que eu tinha que comprar. E a mesma coisa Eu vou tá comprando aqui de Buggos. Sobrou Só 2 mil, só que a gente tem Pokémons Que quando a gente fizer a captura a gente vai Poder vender. E eu ainda tenho esse Noctow Aqui. Então a gente tá com bastante grana Sem contar que esses Crafts que a gente Tá pagando, a gente vai poder também Vender. Então a gente vai tá ganhando dinheiro em cima disso Vamos tá botando aqui 152 Pra fazer. Tomara que isso Seja o suficiente. Mas eu creio que ainda vai Faltar mais em torno de umas 40 poções. Pessoal, vamos Fazer um lucro aqui muito rápido, sem mentira Nenhuma. Na verdade, vamos comprar aqui todas Essas Snake Tail abaixo de 500. Confia Em mim. E agora, olha só. A gente vem aqui Na venda rápida e a gente vende o que a gente Acabou de comprar. É brincadeira, pessoal E vamos pro nosso próximo alvo Pessoal. E pra isso a gente vai tá precisando Pegar aqui o nosso Cubone E vim aqui nessa casa elétrica que eu tô Eu vou capturar agora um Electrode Eu poderia ir na Dihanlin Só que, sinceramente, da última vez Que eu fui lá, foi uma canseira Os bichos ficavam se explodindo E meu Pokémon morrendo. Ficar indo no CP É um saco. Eu prefiro o conforto Aqui, mesmo derrotando bem pouquinho Desses Pokémon. Com o tempo eu vou acabar Capturando. É só questão de paciência, então E olha só, pessoal. A gente dropou mais Um Magnete. Então a gente vai tá ganhando uma Graninha bem legal vendendo esse item E beleza, pessoal. Capturamos Electrode. Meu Deus do céu. Eu não acredito Que foi tão fácil assim. Olha só A gente gastou só 12 Ultra Balls A gente tá quase já no level 40 Tá faltando só 16 mil De XP. Isso daí eu farm aqui mesmo Não tem problema, não. Beleza Pessoal, pegamos o level 40 E olha só. Enquanto a gente pegava o level 40 Acabei de dropar uma Blue Vines. Que legal A gente já vai ganhar um dinheiro com isso. E eu também dropei O Magnete. Olha só. E a primeira coisa Que a gente vai fazer vai ser dar um teleporte pra Mandarim. Só que como a gente não tem teleporte Pra lá. Vamos dar um teleporte pra Chamult Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Já vender aqui os nossos pokémons Com NPC Heater. Um Noctow já Foi embora. Eu vou mandar também o Electrode Eu não vou mandar o Dugdrill Não, porque ele pode acabar sendo útil Pra gente na hora da gente capturar algum outro Tipo de pokémon. Vamos tá pegando aqui o nosso Golbat, porque a gente vai utilizar ele Vamos pegar esse barquinho aqui pra gente poder Ir pra Mandarim. Pessoal Vocês não vão acreditar. Eu não Não percebi que não estava gravando Mas bem, o que a gente fez foi Comprar uma Firestone e evoluir o nosso Sindacril pra que lava Porque é um pokémon que a gente vai estar Utilizando aqui por muito tempo E dito isso, vamos conversar agora com esse NPC Guru aqui. Comprar esses peixinhos Pra gente dar uma pescada e pescar Um pokémon de surf A gente tem o Poliwag, mas ele é muito lento Sinceramente. Eu vou pegar aqui uma Stareo Muito bem, pessoal. Pegamos a Stareo O nosso objetivo é chegar aqui Agora em Kino Island. Mais especificamente Nesse local aqui onde eu tô Marcando, porque ali vai ter muitos Dois pokémons. Tangela e Bellosson. E o mais legal Da gente tá derrotando esses pokémons É que o Tangela vai dar muito dinheiro Pra gente. Porque as Blue Vines No começo de server são muito valorizadas Já que ninguém tá na NW Então ninguém tá farmando Tangela direito, né? Então a ideia Vai ser viver lá, conseguir uma grana Pra gente poder comprar Revives E mais Ultra Balls. Aqui de fato é Um local bem perigoso se a gente não tiver Uns pokémons um pouco mais forte Realmente a gente não consegue Tancar, chegar até nesse lugar aqui Porque os pokémons batem muito Como vocês podem ver. Jesus, tem muito Pokémon aqui mesmo. Muito mesmo Beleza, pessoal. Cheguei aqui onde eu queria chegar E vamos tomar cuidado agora Porque os nossos pokémons estão Com muita pouca vida e eu não vim com Revives Porque eu não sou muito inteligente Na verdade eu tenho um. Eu acho que isso vai ser o suficiente Eu quero ver como vai estar se saindo o Golbat Também aqui nesse lugar A ideia vai ver se a gente consegue Pegar um level legal aqui, pessoal Um level 45 Quando a gente liberar o Lava Plume Aí vai ser muito interessante mesmo O maior problema mesmo, pessoal Tá sendo ter que esperar as skills Aqui do que lava Mas pelo menos a XP aqui tá rendendo Se eu ficar aqui um tempo Eu acho que já já eu pego o level Level até bem alto, eu diria E pessoal, uma coisa que eu percebi É que o Golbat ele é muito forte mesmo Se ele tiver no 1x1 ele consegue Tancar tranquilamente os pokémons E beleza, pessoal Pegamos aqui o level 41 Eu tô começando a ter, pessoal Um pensamento aqui que eu acho Que eu não deveria ter Que se eu viesse aqui de Revive Eu iria upar bem E pessoal, eu creio que vale a pena sim Eu vou dar um TP de novo lá pra Mandarim De acordo com meus cálculos Eu teria que dropar Pra pelo menos se pagar Uma Blue Vining a cada 10 Revives Então tipo assim Eu vou upar muito Até acabar meu dinheiro Eu vou tá comprando aqui Tudo de Revive mesmo Vai dar 30 Revives Nossa, deu bem pouquinho Eu pensava que eu tinha Muito mais grana do que isso, hein E pessoal, como vocês puderam ver A gente conseguiu aqui Pegar o level 44 Na verdade a gente pegou O level 45 Só que eu acabei de morrer Foi muito triste mesmo Eu desloguei dentro da Hunt E eu esqueci que eu tinha deslogado Dentro da Hunt Aí eu entrei tomando O cacete dos bichos, né Mas faz parte Vamos pra de novo aqui Pro level 45 Como vocês puderam ver Eu capturei uma Bellossom Porque tipo assim Era 6 horas da manhã Então tava todo mundo dormindo, né Boa, pessoal Voltamos pro level 45 E eu tava querendo pegar esse level Porque agora o que lava Ele libera esse lavaplume Com esse ataque Fica muito fácil mesmo A gente farmar E upar outros levels Infelizmente a gente conseguiu Dropar só 5 Blue Vines, né Faz parte E como vocês podem ver Elas caíram de preço um pouco Tá 2499 A gente ainda tem bastante Ultra Ball Então vai ser bem tranquilo A gente fazer outras capturas Vamos aproveitar que eu ainda tô com Alguns Tokens E fazer aqui um Heavy Pokémon Egg E vamos abrir Vamos torcer pra vir uma Eeve Evolution Vai que vem Pokémon que é caro Esse Pokémon aqui não é muito forte não Mas como ele tem Fly Então eu não vou vender ele não Já vai ser interessante Porque assim que a gente upar level 50 A gente já vai poder utilizar ele Eu não vou precisar ficar capturando Um Fearo ou algo do tipo assim E pessoal O vídeo vai terminando por aqui Eu certamente sempre quero trazer Mais conteúdo de Star Mas é muito complicado mesmo Pra mim gravar Star Enquanto eu tenho que gravar Hardcore e outros vídeos pro canal Dá muito trabalho mesmo Mas eu vou me esforçar Pro no próximo vídeo A gente trazer muito mais conteúdo Eu vou tentar transformar essa série Em vídeos de 15 a 20 minutos Não posso prometer nada Mas eu sei que vídeos muito pequenos Como esse aqui Tende a ser até mais chato Porque não tem muito conteúdo mesmo Pra mostrar E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até a próxima E aí